Detetive Barbie! Tem alguém batendo na porta! Tem! Lava o wheel! Oliver! O que? Primeiro precisamos verificar! Pode ser um estranho! Ok, mamãe! Vamos dar uma olhada no olho mágico! Ai! Ai! Já sei! Aí! Um, dois, três... Hello! Quem tá aí? Sou eu, Roma! Você sabe a senha? Eu sei! Roma! Ei! Oliver! Esse presente é pra você! Obrigado! Da hora! Vamos brincar, Oliver! Vamos! Olá! Muito melhor! Abrindo! Dinossauro? Um, dois, três... Bom trabalho! É! Alguém chegou! Yeah! Cheguei! Ai, não! Espera aí, Oliver! Primeiro a gente tem que dar uma checada! Pode ser um estranho! Sim, mamãe! Vamos ver pelo olho mágico! Ok! Olha aí! Olá! Quem tá aí? É o vovô! Você sabe a senha? Eu sei! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! O vovô tá aqui! Yeah! É o vovô! Vamos abrir a porta! Pode abrir! Ah! Oliveira, é pra você! Ah! Vamos dar uma volta! Vivo! Oh! Oh! Legal! Yeah! Olá! Ah! Uau! Ah! Peraí! Oi! Ah! Oliver! Vamos olhar no olho mágico! Vamos lá! Oi! Quem tá aí? Sou eu, papai! Hmm! Você tem a senha? Sim, eu sei! Tcharam! Ah! É o meu papai! Presentes pra você! Obrigado, papai! Vamos tirar da caixa! Yeah! Hã? Ah! 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 Uau! Posso brincar com você? Pode! Pode ver! Uau! Yeah! Yeah! Bom, quem será? Vou ver. Roma, peraí. Antes de tudo, olhar aqui no olho mágico. Olá. Quem é? Entrega de pizza. Sabe a senha? Não, sei não. Se você não sabe a senha, não vai entrar. Por quê? Eu tinha esquecido. Roma, eu pedi pizza. A sua pizza. Obrigado. E lembre-se, só seus pais podem abrir a porta para um estranho. O que foi? Ah, monstro. Oliver. Monstros? Não existem. Vamos ver. O que tem debaixo da cama? Tão bom. Olha. É só um trem. Não é um monstro. Vamos dormir. Vamos dormir. Bons sonhos, Oliver. Tchau, tchau. Vamos. Uau. Isso. Oliver, por que você está gritando? Monstro. Monstro? Não estou vendo ninguém. Olha. Ah. Não é um monstro. É o Flecha. Olá. E lembre-se, monstros não existem. Tá bom. Durma bem. Tchau, tchau. Vamos nessa. Legal. Olá. Demais. Demais. Socorro. Ah. 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 Ah, não. Ah. O que aconteceu, Oliver? Monstro. Ah. Monstro? Vou ver. Tá bom. Ah. Ah. Oh. Oh, não. É só o Goblet. Não é um monstro. Oh, oh. Olha. Demais. Isso. Vamos, Oliver. Uhul. 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 Bons sonhos, meu querido. Tchau, tchau. Tsss. Ah. Ah. Vamos. Tchau, tchau. Uau. Ui. Eba. Olá. Ei. Crianças, é hora de dormir. Tá bom. Espero que não sintam mais medo de monstros. Sim. Tchau, tchau. Olá. Hoje vou receber visita em minha casa. Incrível. Lá, 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 lá. Uau. Uau. Eba. Uau. Eba. Já sei. Demais. Andy. Oliver. Entrou sem bater? Ops. Vamos fazer do jeito certo! Legal! Antes de entrar na casa de alguém, primeiro bata! Tá bom! Vamos nessa! Muito bem! Eba! Bom trabalho! Hora de comer! Lave as mãos primeiro! Tá bom! Que divertido! Bom garoto! Sempre lave as mãos antes de comer! Espera um minuto! Vou preparar algo! Isso aqui! Incrível! Ops! Oliver! Na mesa você precisa ficar quietinho! Tá bom! Pronto! Isso! Oliver! Não é assim que se come! Opa! Puxa um garfo! Vai! Sim! Sim! Gostei! Aperte, Oliver! Não faça isso, Oliver! Não faça isso, Oliver! Se for continuar se ajotar, use o guarda-lapo! Isso! Você precisa se comportar quando estiver na mesa! Vamos começar! Ótimo trabalho! Vamos! Olá! Oh, não! Olha, peruque você! Ah, não! Meu espelho! Que bagunça! Não é educado fazer bagunça na casa dos outros! Desculpa! Aham! Aham! É tão divertido! Vamos! Hurray! Olha! Yay! Vai! Terminamos! Uau! Você precisa pedir antes de tocar nas coisas dos outros! Uau! Oliver, você quer pintar? Sim! Uau! Aham! Uau! Boa ideia! Ah... Já sei! Legal! Ah! Aham! Aham! Ops! Oliver! Você bagunçou minha casa! Vamos limpar tudo! Sim! Bom trabalho! Não estrague as coisas dos outros! Tá bom! Vamos! Ah não! Está tarde! Oliver, é hora de você ir pra casa! Tá bom! Foi legal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Visitas não devem ir embora muito tarde! Oliver, você deve cobrir a boca quando espirrar! O que acontece quando você espirra? Atchim! 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 Não, 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 não! É por isso que você precisa cobrir a boca quando espirrar! Atchim! Muito bem! Atchim! Atchim! Oh! Oliver, o que aconteceu com o seu cabelo? Você precisa de uma escova! Não, não, não! Ah! Ah! Tenho uma ideia! Olha! Seu cabelo não está legal! Uau! Quer tentar? Tá bom! Yay! Obrigado! Boa! Minha vez! Uau! É fácil! Ótimo! Legal! Era uma vez? Em um reino de um... Oh! Oliver, você escovou os dentes? Não! Mas você precisa escovar os dentes! Não, 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 não! Oh! Ah! O que é isso? É aqui! Tá vendo o que acontece com os seus dentes se você não escovar eles? Não! Vamos escovar! Tá bom! Uau! Aqui, aqui... Uau! Obrigado! Ótimo! Agora é a nossa vez! Eva! Vamos conversar! Demais! Olha! Poxa! Toma... Yay! É... Hooray! Demais! Muito bem, Oliver! Hora do almoço! Yeah! Gostoso! Gostoso! De mais! Oh! Oliver, você precisa comer! Está uma delícia! Não, não, não! Já sei! Olá! Uau! Você quer brincar? Eu vou! Vamos! Venha, Oliver! Boa! Boa! Isso! Tava tão gostoso! Você está com fome agora? Sim! Vamos! Tchau! Tchau! Com apetite! Gostei! Hum! Muito bem, Oliver! Oh! Oh! Oliver! Que bagunça! Vamos arrumar! Não, não, não! Vamos transformar a organização em um jogo! O que voa pelo céu? Isso, isso, isso! Isso mesmo! O que é dirigido na estrada? Já sei! Isso aí! Eba! O que voa pela água? Uau! Xuxu! Uau! Isso! O que corre sob os trilhos? Aham! Trem! Uau! Oh-oh! Hehehehe! Yaaay! Uau! Muito bem! Iba! Tepiclash! Yaaay! Uhum! Uhum! E então eles encontraram o tigre! Oh! Ah! Oliver! Suas mãos estão sujas! Vamos lavá-la! Ah! Já sei! Isso são micróbios! Podemos derrotar eles lavando as mãos! Isso! Tá bom! Hora de lavar as mãos! Lalalalalala! 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 Que divertido! Isso! Pronto! Isso está bem melhor! Agora é a nossa vez! Lalalalalala! Lalalalalala! É! Ótimo trabalho! Isso! Isso!